Querida, cheguei. Não acredito, você veio mesmo. Oi, meu bebê. Mas, eu achei que você ia trabalhar mais. Eu só vou trabalhar amanhã cedo. Então, só tô do seu hoje. Tava com saudade de você. Também tava com saudade de você. Mas e aí, como foi seu dia? Alguém mexeu com você? Se alguém mexeu com você, é só falar. Não, meu caro protetor. Eu estou muito bem. E eu estou indo bem no meu trabalho. Todos estão sendo meus amigos. Não estamos mais no tempo de escola mesmo. Ah, os tempos ruins de escola. As meninas dando em cima de mim o tempo todo. Não é preciso me lembrar disso. Os meninos tiram do ondo com você porque você nunca escondeu que era gay. E isso é uma coisa pra se esconder. Mas tem uma coisa que é boa. Nos tempos de escola, eu conheci você. Eu me apaixonei por você. E agora estamos aqui. Eu e você. Na nossa casinha. Eu queria muito casar com você, mas você já disse na minha cara que não. Eu não disse na sua cara que não. Eu só disse que tá cedo. A gente se conhece desde a escola. A gente namora desde a escola. Não sei porque você não quer casar comigo. Não sei. Eu acho que eu tenho medo de casamentos. É porque... Eu só conheci tantas pessoas que... Viviam bem uns com os outros, mas foi só casar que... Tudo desmorona. Não é porque aconteceu com eles que vai acontecer com a gente. Você quer casar comigo custa o que custar, né? Uhum. Então tá. Então tá o quê? Eu caso com você. Você não tá brincando comigo, tá? Você... Assim do nada você fala isso. Eu tenho um coração frágil. Eu caso com você. Não é isso que você queria? Era. E eu ainda não acredito que você falou isso. Eu te amo, sabia? Eu sei. Você fala isso o tempo todo. É pra você não esquecer. Acha que eu sou besta de fazer você esquecer de uma coisa dessa? Isso é importante. Eu também te amo. Daddy. Você tá merecendo uma punição... Por tá me provocando desse jeito. Desculpe, Daddy. Eita peste. Eita peste. Eita peste. A CIDADE NO BRASIL